Música Vida, tudo bem? Caraca! Vamos falar de lançamento avô Que eu adoro A gente chama meu banho, tô com meu pijama aqui Bonitinho da Minnie, olha, gracinha E hoje eu vou falar de lançamento Produtos de beleza, limpeza Produtos faciais que eu amo Inclusive a bolinha Eu posto lá no Instagram Tá vendo aqui, ó Vai lá no meu Instagram, querida Vá no meu Instagram, tá bom? Nunca te explico de nada Dá pra me seguir no Instagram Obrigada, ó Acabei de postar lá, teve uma linda Cara, como eu amei esse comentário Um beijo pra você, meu amor, um beijo pra você Vou colocar ela aqui, ó, o comentário dela aqui Ela falando que me segue Desde quando eu tinha 500 inscritos E minha pele era toda bagaçada Ela não falou assim, né? Ela foi mais carinhosa, mas a minha pele era assim Muito bagaçada Nessa época, no comecinho do canal E, gente Olha como é que tá a minha pele, cara Eu tô sem nada Eu tô sem maquiagem nenhuma Acabei de tomar banho real Limpei o rosto E vim aqui falar com você Então a minha pele melhorou realmente Tipo 95% Porque ainda tem umas manchinhas, entendeu? Ainda tenho Ó, tá vendo aqui? Mas, cara, do jeito que ela era antes Ela melhorou 95% Então eu tô muito feliz com essa face aqui Muito obrigada, senhor Por essa melhora na pele Mas, claro que tudo, gente É o quê? É rotina Rotina facial, cara A gente tem que fazer, entendeu? Vamos falar hoje de um lançamento da Avon Que é de skincare E se você gosta da Avon Se você gosta de skincare Já deixa um like Se inscreve aqui no canal Tem uma playlist maravilhosa Da Avon Da Dona Avon, tá? Porque eu gosto muito da Avon A gente é Hashtag Avonzeira Eu sou, pelo menos Gosto muito da Marta E tem uma pastinha aqui só dela Uma playlist aqui só dela Tá? Só pra você seguir assistindo os vídeos Que tá tudo aqui, tá bom? O nosso lançamento é nada mais nada menos Que essa maravilhosa Que é capa da campanha 6 Olha só que coisa linda, gente A embalagem é azul Que eu amo, eu amo azul É um lançamento Concentrado Preenchedor De rugas Com triplo ácido e laurônico Que eu amo ácido e laurônico Aí é que você vira a página Tem várias coisas Só falando dele, ó Tá vendo aqui E vamos lá O que vem falando dele aqui 9 em cada 10 mulheres Notaram rugas menos profundas Quem usou isso daqui, tá? Que ele diminui a profundidade das rugas E restaura a elasticidade da pele Cara, é tudo que eu tô precisando Que eu tô ficando Eu tô envelhecendo Eu tô envelhecendo Aí fala que ela imediatamente Suaviza a aparência das rugas E deixa a pele mais macia É verdade? Não sei Em 7 dias de uso Ele preenche a pele Fazendo as linhas de expressão Parecerem Parecerem Menores Agora Em 15 dias de uso Reduz consideravelmente A aparência de rugas Tá? E ele rende até 300 aplicações Tá bom? Que é aqui, ó Concentrado facial Preenchedor de rugas Está saindo, cara R$19,90 Tipo, não é barato Não é Mas ele realmente deve cumprir Tudo isso aqui que eu acabei de ler Ele tem que cumprir Como eu ainda não comprei Porque tudo que eu vou comprar Da Avon Que é um preço Pra mim, pelo menos é Eu gosto de testar antes Porque a Avon Sempre me manda amostras Então eu gosto de testar E se eu realmente gosto Eu compro Eu tenho que gostar muito Pra comprar Porque, gente Eu testo muito produto Você sabe, né? Eu não paro Então eu sempre testando produto Fazendo resenha Fico um mês usando Pra depois voltar E falar pra vocês Então assim Pra eu comprar aquilo É porque eu gostei muito Entendeu? Então vamos ver O que a gente vai deixar Ó, tá aqui A minha amostra Ó, que eles me mandaram Tá? Tá aqui a linda Aí aqui atrás Fala resultados antirrugas Que a sua pele nunca viu O produto combina Triplo ácido hilaurônico Oxadiacide É isso que fala, gente? Não sei Triplo ácido hilaurônico Combina três tamanhos De moléculas De ácido hilaurônico Para preencher as camadas Da superfície da pele Modo de usar Aplique duas vezes ao dia Pela manhã e à noite Sobre a pele limpa e seca Dispense O gel na palma da mão E com as pontas dos dedos Espalho suavemente no rosto Em movimentos De baixo para cima E de dentro para fora Evitando a área dos olhos Tá? Tá ótimo Então como aqui agora é a noite Eu vou usar agora E vou usar amanhã de manhã também Tá? E amanhã à noite Eu falo pra vocês Se me apelica alguma reação Se não Como é que foi, tá? Nesse momento Agora falando com você Eu não passei nada no rosto Eu só lavei mesmo E vim ter acesso aqui Então vou abrir Aqui na revista Mostra aqui o antes e depois Duas semanas depois Que eu sinceramente Não tô conseguindo ver Muita coisa não Mas revista é revista Né? Aqui mostra antes E duas semanas depois Eu não vou conseguir ver muito bem Na imagem Porque Vamos O negócio é realidade O negócio pra mim é realidade Não se você gosta de revista não É o negócio na cara da real Vou abrir aqui Ó Pra gente ver Vou aplicar hoje Vou aplicar amanhã E amanhã à noite Quando eu for usar de novo Pela terceira vez Aí eu falo pra vocês O que eu achei Se eu vi alguma coisa, né? Qualquer coisa Ó Ele é assim Um gelzinho Tá vendo? Ó É um gel transparente E eu vou aqui Espalhar no rosto Vamos ver se arde Se não Tem um cheirinho bem gostoso Bem suave Gostei do cheiro Ó Ele parece uma geleia É É um gel mesmo Ó Vou colocar até aqui embaixo Né? Porque falou que tira a ruga Ele seca muito rápido, hein? Seca muito rápido Muito rápido mesmo Passar aqui assim Com esses movimentos Só puxar toda a ruga Sai em nome dos jesulas Assim, ó Essas batidinhas Você vai penetrar bem Não ardeu Não aconteceu nada Gente, ele seca muito rápido Ele absorve muito rápido, né? Vou pegar mais um tantinho Aqui em cima Que tá vazando A gente não pode desperdiçar A gente não pode desperdiçar A gente vai fazer aqui amanhã cedo ainda Vou colocar aqui embaixo, ó Porque aqui eu ainda não coloquei Cremio para os olhos Então eu vou espalhar aqui Tá? Porque pelo que eu vi Ele também pode usar na área dos olhos, né? Pode sim Porque ele é caro A gente tem que passar em tudo No corpo todo Tem que tomar banho Um negócio desse caro Desse jeito Ó Dou umas batidinhas Nossa, gente Ele é gostoso de passar, sabe? Ele não fica peguento É um tipo de produto Que eu vicio fácil Tendo produtos que eu vicio, gente É incrível Esse daqui é um deles Que eu acho que eu viciaria nele Ó Ainda mais sabendo Que dá para passar no olho No rosto, sabe? Não dá para passar em tudo Hum... Sei não, hein? Se eu vou querer esse produto O bom desses negócios da Avon Que passou Que é tipo 100 reais É que dá para a gente parcelar, né, gente? Eu parcelo Tô nem vendo Parcelo mesmo Aquela esponjinha lá Sabe? Aquele Imitação da Fóreo Eu parcelei Maravilhoso Nossa, nem senti Nem percebi Que eu tava apagando A outra parcela Quando eu fui ver Eu já tinha apago Então é um bom Já para parcelar, né? Se eu for ficar com ele Eu vou parcelar com esse daqui Ó Minha pele tá muito sequinha Não fica pegando Fica sequinha Gostei desse toque, sabe? De seco Que absorve logo Gostei Minha pele oleosa Então eu odeio que fica pegando Então isso aqui eu já gostei Olhando assim De imediato Não consigo ver nada De diferentes não, gente Se bem que eu acabei de colocar, né? Então eu não... Na verdade eu nem parei Para observar mesmo assim Sabe? De perto Mas eu conheço o meu rosto, né? Então assim Não virando demais O produto ainda tá aqui agindo Ele não arde Não arde Não tem nem uma pinica Não faz nada Ele fica de boa na pele Vamos seguir usando, né, amiga? Vamos seguir usando Amanhã cedo Eu vou lavar o rosto Vou ficar vindo aqui com vocês Vou ficar vindo aqui Vou levantar Vou lavar o rosto Vou vir aqui com vocês Eu vou até tentar Abaixar aqui, ó Pra não desperdiçar Eu tenho que usar isso Amanhã de dia e à noite de novo Porque ele vem pouco O produto não é muito não Sobrou aqui Gostei desse toquinho Seco Nossa, eu amei Então eu vou fechar assim, ó Vou colocar um grampinho aqui Pra segurar Pra não vazar produto E amanhã A gente volta aqui juntas, tá? E é bom que amanhã cedo Eu vou ver se minha pele Já amanheceu com alguma reação Ou não Porque eu sempre falo pra vocês, né? Que minha pele basta Eu dormir Pra ela acordar Com a reação Se ela der algum tipo de reação Vou colocar aqui um prendedor, ó Né? Muitinho aqui Porque amanhã eu vou usar de novo Tá? Quando que eu vou A gente volta Vou dormir Vou acordar E eu volto aqui com vocês Pra usar mais uma vez Até mais, amiga Até amanhã, tá? Vamos com Deus Tchau Bom dia, amor Acabei de acordar Tô indo pra luta E ó Não lavei o rosto ainda E olha só Não me deu nenhuma reação Pra glória de Deus Tá? Tá tudo bem Tá tudo ok E agora eu vou lavar o rosto E eu vou passar ele de novo E a noite eu também Vou passar ele de novo Aí a noite eu dou feedback Pra vocês, tá? Mas eu fiquei Eu adorei que não me deu nenhuma reação Graças a Deus, né? Vou lavar o rosto aqui E vou passar ele E aí E aí E aí Gente, ele realmente dá uma Uma disfarçada, uma aliviada Sei lá, nas linhas aqui embaixo, sabe? Caraca, meio mágico Sabe o que ele tá me lembrando? Aquele Buster Beyond Buster Tá me lembrando ele Passei, tá sequinho Agora eu só vou passar a noite, tá? Aí a noite eu dou o feedback pra vocês Eu só vou virar a câmera pra vocês poderem ver melhor As linhas e tudo mais Finalmente noite E agora eu vou dar uma saída Eu tomei banho, lavei o rosto E vou passar novamente o nosso lindo Que já tá quase acabando Mas eu queria continuar Mas calma, vamos conversar sobre ele Enquanto eu vou passando, tá? Nesses dois dias que eu tô usando Que eu comecei a usar ontem Essas três vezes, né? Que eu usei Que foi que eu comecei ontem à noite E aí eu usei hoje de manhã Como vocês viram E tô usando agora de novo, né? Tá? Ainda tem um pouquinho, ó Vamos continuar usando Eu posso dizer pra vocês Que só essas três vezes de uso Eu já consegui ver alguma diferença, gente Sério Eu falei pra vocês Que eu tava achando ele parecido com o Biang Buster Né? Porque eu tenho o Biang Buster Inclusive eu tenho até um lacrado fechado Que acabou o meu Então eu comecei a testar muito produto Com um monte de recebido E eu parei de usar o Biang E cara, eu achei esse daqui Melhor que o Biang Por Deus Por Deus Eu tô falando porque o Biang Eu já usei um inteiro Eu já usei um inteiro Ele é muito bom Principalmente com o primer Tanto que eu usava Quando eu maquio Eu uso nas meninas Então assim, ele é ótimo Principalmente pra primer Só que esse, cara Esse daqui a gente consegue ver, sabe? No resultado, assim Não sei A pele fica muito diferente Muito diferente Aqui na iris Ele fala que imediatamente Suaviza a aparência das rugas E deixa a pele mais macia E é muito verdade, gente Agora que o produto absorvido assim, ó Muito rápido Muito rápido mesmo Aí, em uso de sete dias Ele preenche a pele Fazendo as linhas de expressão Parecerem menores Eu tenho certeza que ele faz isso Porque um pouquinho que eu passei aqui, ó Hoje de manhã Vocês conseguiram notar a diferença Hoje de manhã? Um pouquinho que eu passei aqui Eu já vi uma pequena diferença Que eu tô desde ontem usando, né? 15 dias de uso Ele reduz consideravelmente As aparências de rugas Cara Pra mim Ele é um tipo de produto Que é viciante Sabe? Eu vicio fácil Um produto desse jeito Que eu vejo o resultado Logo, imediato Entendeu? Ó, aqui ele já secou Minha pele Já tá maravilhoso Eu vou sair Mas eu não vou passar maquiagem Só vou passar um batom Tô aqui fazendo rotina com vocês E eu não vou passar maquiagem Só vou passar um batom E vou sair E eu já consegui ver sim A minha pele é até um pouco mais clara Iluminada assim, sabe? Não sei explicar muito pra vocês Inclusive essa semana Eu vou gravar um vídeo Só que eu acho que ela vai Só semana que vem Ou domingo Aqui no canal Fazendo um vídeo atualizado Falando sobre os cuidados Com a minha pele Porque eu tô recebendo Muitas mensagens De pessoas que me seguiam Que me seguiam Desde o começo Que me viam com a pele Toda bagaçada Toda pipocada Vou tirar uma foto aqui Como que era a minha pele Antes, gente E como vocês me conheceram Muitas meninas me conheceram Com essa pele E hoje elas veem que Minha pele melhorou muito Eu vou tá fazendo um vídeo atualizado Falando o que que eu fiz, tá? Mas um resumo, gente É rotina facial E usando produtos Que tem ácido Mas assim É todo um processo, tá? Toda uma rotina Tudo um cronograma Que eu vou tá explicando Pra vocês nesse vídeo Pra não ir tacando Qualquer coisa na sua cara E pelo amor de Deus Sua cara vai cair Mas sobre esse produto Eu amei E vou comprar, gente Eu tava muito na dúvida No começo do vídeo Se eu comprava ou não Mas cara Eu amei muito E outra coisa É um produto Que no caso você Que não é que nem eu Que eu tenho que ficar Testando o produto sempre Se eu queria um produto Que resolvesse a minha vida Tanto de dia Quanto de noite Ele, gente Ele resolve Você que tem linha de expressão Que quer assim Amenizar e tudo mais Você pode usar só ele Tanto noite Quanto de dia Entendeu? É um produto muito prático Que você pode estar usando Aí de noite e de dia Durante a noite Durante o dia Eu recomendo Eu indico muito Inclusive hoje mesmo Eu falei pra uma amiga minha E eu falei Ela tava louca Atrás de produtos assim Sabe? De tirar linha de expressão Enfim Ejuvenescedor, né? E eu falei pra ela Meu Essa campanha aqui Tem esse daqui Sério Tô testando ele Tô amando e tal Ela já pediu dela Então aqui Eu não tô fazendo propaganda Gente Porque ninguém A bom nem sabe Que eu existo, né? Eu tô falando Porque eu testei Vou continuar usando E vou deixar mais feedbacks No final da semana Lá no meu Instagram Tá? Lá na pastinha Bom Brasil Vou falando Conversando com vocês lá Porque eu vou acabar Com esse sachê aqui Ainda tem bastante produto, viu? Dá pra usar até o final da semana Aqui embaixo tem um monte ainda Aí eu falo dos feedbacks lá no Instagram Tá? Então por isso que você tem que me seguir No Instagram Né, linda? É... Eu já usei de tudo aqui, gente Sério Então eu conheço muito bem Eu conheço muito bem a minha pele Então assim Ele é um pouquinho caro Mas eu acredito que dê pra parcelar Tá? Eu não vi isso ainda Vou dar uma olhada na revista Eu vou ver se dá pra parcelar Porque se eu parcelar Melhor ainda A gente nem sente 50-50 tá ótimo E é esse o vídeo Vocês já compraram? Já usaram? O que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo, ó Se vocês têm interesse em usar também, tá? Qualquer dúvida também Pode botar aqui Que eu vou responder pra vocês, tá bom? E esse é o vídeo Deixa o like se você gostou O like do amor O like do amor Inscreve aqui no canal Inscreve aqui no canal Porque a gente tem uma playlist linda aqui Com produtos da Avon Resenhas Novidades Lançamentos Maquiagem Tudo Tá? Pra você seguir aqui Assistindo os vídeos Tá? Beijo, meu amor Nesse coração lindo Que eu amo tanto, gente E a gente se vê no próximo vídeo Amanhã estaremos aqui novamente, tá? Tô te esperando, tá, amiga? Tô te esperando Que você que fosse minha amiga fiel Tô te esperando Um beijo Até amanhã Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando